Fala pessoal, eu demorei, mas eu voltei, meus amores, pra Coral Island, sim, eu tô aprendendo a falar, tô começando só pra Coral Island, não Island, é Island. Então de volta pra mais um episódio, agradecer a vocês pelo carinho, pela chuva de comentários pedindo a série, pedi desculpas pelo atraso, foi uma semana mais corridinha, tive que fazer exame, resolveu uns negócios de trampo e tal, minha garganta ainda não melhorou, vocês podem ver, não é estranho, né mano, não melhora, eu tô um mês já assim, mas tudo bem. Então, vamos continuar a brincadeira na nossa série aqui, do nosso episódio, né mano, só gente, é o seguinte, né, desde o começo sempre foi muito claro, vocês sabem como o YouTube funciona, eu não posso forçar muito um conteúdo, né, o que é que a gente tá aqui? Ah, eu tô com missões, eu não posso forçar muito um conteúdo, porque se as pessoas não tem interesse, esse vídeo para de ser entregue, todos os vídeos do meu canal param de ser entregues, tá bom? Então, muito obrigado pelos comentários, eu conto com vocês, com o seu comentário, com o seu like, com o seu compartilhamento do vídeo, mas, pô, se a série continuar caindo muito, eu não vou ter como continuar, mas eu devo fazer ela de um jeito diferente, tipo, pô, sei lá, jogar uns 100 dias, que nem eu tô fazendo com o Series Skylines aqui, né, quem não viu, tipo, eu avanço um tantão, volto, mostro pra galera como tá, no lugar de fazer o dia a dia, tá bom? Então, mas eu vou, primeiro, pesar o feedback de vocês, os comentários, que, mano, muita gente pediu, na verdade eu ia parar, mas muita gente pediu pra eu continuar, eu falei, pô, eu acho que eu tenho que dar mais uma chance pro jogo, além do que eu tô gostando, sabe? Então, tipo, eu falei, pô, vamos tentar gravar mais uns, e depois a gente vê como é que vai ficar aí, depois dessa semana, como é que vai ser o feedback aí, dependendo, a gente para, começa outro jogo, enfim, sei lá, né, vai ficar nublado, enfim, vambora. Ah, e vamos voltar, mano, mas o jogo é muito bom, tá, eu recomendo muito que você jogue no final das contas, é, algumas pessoas me disseram que ele tá com bastante problema no Xbox, toda vez tem algum relato de alguém falando que ele tá com problemas no Xbox. Começou a sua iniciativa chamada Pontos de Mérito, é um sistema de recompensas pelo envolvimento com a comunidade, adoraria explicar melhor, me encontre no centro comunitário em breve. Miri, tá bom. O centro comunitário é qual mesmo? É aquele aqui de cima, não é? É o centro comunitário em breve. Ah, beleza, deixa eu vender essa abelha aqui, que já é um negócio que eu não vou usar, eu vou guardar a batata, eu vou guardar o nabo, ah, beleza, deixa eu ver aqui nos meus baús, o pessoal falou também pra eu ser um pouco mais raro, aparentemente eu posso colocar o nome do baú aqui em cima, né, tipo, então eu posso, por exemplo, colocar ferramentas aqui, ó, ferra, ferramanetas, não, ferramentas, ok. Ah, e aí já vamos organizar aqui algumas coisas, na verdade, deixa eu ver o que eu tô, ah, eu tô com umas sementes aqui, bordô é árvore, né, bordô não é árvore, eu acho que bordô é árvore, pô. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui de coisa, ah, aqui eu tenho alguns recursos, eu vou guardar esses aqui que eu, que eu pego de porrada, eu tô com comida aqui na mão. Ah, podem ser plantadas pra obter carvalho, é, realmente a gente pode plantar árvores, né, eu não sei até onde também a gente precisa fazer, por exemplo, um baú de, de sementes, né, eu preciso levar essas coisas no ferreiro também, né, eu tô enrolando pra levar isso aqui no ferreiro, ó, eu já tô vendo coisa que eu tô guardando em dois lugares diferentes aqui. Talvez eu pudesse fazer um baú de minérios, hum, talvez um baú de minérios seja uma parada interessante pra eu fazer também, né, um de minérios, um de recursos naturais, ah, enfim, bom, tá todo mundo também brigando comigo, porque aparentemente eu tô esquecendo de regar minhas plantinhas. Tá rolando, tá rolando essa confusãozinha aí, né, eu tô esquecendo, deixa eu levar você, já vou levar você, e é isso. Deixa eu só arrumar meu inventário aqui. Então, aparentemente, o pessoal, o pessoal tá pegando meu pé que eu tô esquecendo de arrumar a... As... As minhas plantas, pô, tem alguma planta que tá todo mundo falando pra gente, você sempre esquece de regar ela, é isso aqui, ó. É essa aqui, né, que eu tô esquecendo de regar. Ah, eu não sei por que vocês falaram, ele tá esquecendo de regar a planta, tá, mas eu não sei qual que é. Acontece. Só que é um nabo, né, dá pra colher já esse nabo, beleza. Cara, eu tô pensando também nesse vídeo, né, eu não falei os planos desse vídeo. A gente precisa avançar um pouquinho na mina, eu preciso fazer umas missões, mas o que eu tô pensando mesmo em fazer é ampliar minhas plantaçõezinhas, tá ligado? Porque eu acho que eu acabei deixando atrasar um pouco as plantações. Ah, meu personagem, peraí, é um negócio que eu precisava ver. Deixa eu ver isso, peraí, ó. Ah, aqui, domínio. Domínio de agricultura, eu vi que aqui agora eu tenho, deixa eu ver, é de coleta. Eu tenho agora, ó, o tufão, aumenta a minha velocidade de corrida, pô. E agora eu ando mais rápido, ó. Então eu tô com um boost de uso de velocidade de itens, né, então eu tô com o anelzinho agora que me permite fazer as ferramentas serem usadas mais rápidas, como vocês estão vendo. Mas também eu tô... Nossa, eu tô explodindo as árvores, você é louco. Deixa eu fazer uma limpa. Então é isso que eu vou fazer, tá ligado? Eu acho que hoje a gente vai tentar dar uma preparadinha aqui no campo pra gente plantar um pouquinho mais. Tipo assim, beleza. Essa aqui eu tô usando aqui pra plantar aquelas sementes aleatórias, né? Aqui ficou um repolho perdido. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um, dois, três. Eu quero fazer de nove, né? Sempre o três por três, eu acho que ele é o mais prático de se fazer, né? Um, dois, três aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos comprar nove. Nove mais nove, dezoito. Eu vou comprar umas sementes, mano. E eu vou começar a dar uma valorizada nisso aqui. Nem que a gente acabe tendo que gastar um dia a mais pra cuidar da vegetação, né? Mas eu acho que isso aqui pode ajudar a gente num futuro próximo aí. Na questão de dinheiro, né? Porque eu preciso de dinheiro, pô. Tô pensando também em já fazer upgrade na minha mochilinha, colocar o 30 slots, né? Então eu acho que é importante a gente começar... Olha aí que beleza. Isso aqui eu preciso muito levar no ferreiro. Eu vou lá levar no ferreiro também esses trecos. Vou ver quanto custa. Eu gastei meu dinheiro comprando roupinha, né? Eu sou um imbecil. Mas eu tô tão bonitinho de rosa. E é da festa da temporada, né? Aí eu empolguei, pô. Vamos ver, mano. Quanto que eu consigo preparar aqui de terreno, vai? Porque eu tô com... Eu tô com 1.400. Eu não consigo também comprar tanta coisa assim, né? Deixa eu ver. Mas aqui já tem nove mais... Um, dois, três, quatro. Cinco da... Não, mas aqui não pode ser porque isso aqui tem um repolho já plantado, né? Eu até posso fazer, né? Dane-se. Nossa, meu alinhamento ficou 10 de 10 aqui, hein, rapaziada? Não, pô, errei. Minha energia tá indo pro saco, né? Mas eu tenho nem que eu como umas balinhas e tal, né? Vamos tentar. Eu acho que se eu fizer as plantações aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vezes nove dá sessenta e... Três. Sessenta e três sementes. Ih, eu não vou ter dinheiro pra comprar sessenta e três sementes. Acho que nesse ponto só que eu fui meio burro. Mas tudo bem. A temática não é muito meu forte, né? Ahm... Tá, agora eu posso guardar a maioria das coisas. Vamos levar esses baús no... No ferreiro. Vou levar esse geodo também. Mas deixa eu guardar as ferramentas que eu não vou usar hoje em específico. Eu não vou plantar mais nada. Então eu posso meio que guardar tudo. Eu só preciso sempre levar a enxada, né? A enxada eu posso sempre levar... Ahm... E acho que só. Eu tenho fertilizante também. Eu tenho quinze fertilizantes. O que é uma boa enxate pra gente pensar hoje aqui. Tudo bem. Tô levando esses geodos e eu preciso guardar esses recursos aqui, né? Eu queria construir o galinheiro e tal. Em tudo isso eu acho que eu tô ficando um pouco travado na questão de falta de... De recursos, sabe? Eu tô meio confuso com os laús, como vocês podem perceber. Eu juro que depois... Mesmo em off aqui eu dou uma arrumadinha, tá? Só pra gente não ficar tão perdido também, né? Que nem eu tô aqui. Eu precisava de um baú meio que de sementes, mano. Acho que eu vou guardar esses aqui nas de sementes. Acho que eu vou guardar as sementes aqui assim, ó. Será que é pouca semente? Beleza. E outra coisa de lixo. Aí o lixo, no final das contas, eu ainda não posso descartar. Porque tem muito crafting com lixo, né? Tem bastante coisa. Ó, eu já posso fazer, inclusive, o forno. Processa madeira, carvão, sucata em vidro. Processa madeira em carvão, sucata em vidro e pedra em vidro. Eu preciso de minério. Então depois a gente vai precisar realmente dar uma passadinha lá no... Na mina, né? Mas não é o dia de hoje. Hoje eu vou pensar aqui nas minhas... Nas minhas plantinhas, né? Eu preciso de 63. Vamos dar um pulinho rápido lá na cidade. E... E também eu vi que, por exemplo, esse verão não tem aquelas que você planta no primeiro dia e elas dão coisa a temporada inteira, né? Eu gosto daquelas plantinhas. Eu não sei nem se nesse jogo... Só uma cutcinezinha. Vamos ver. Esse jogo é muito sobre relacionamentos, né? Sobre o pessoal da cidade. A gente não quer violar o código da cidade. Não digamos mais nada, senhor perfeito. Obviamente, se não quisermos causar incômodo. As crianças, as crianças, Sam. Eu não queria tocar no assunto, mas usar espantalhos como decoração? Sério? Eles parecem fora de contexto na cidade. Ah, qual foi? Tá bonitinho. Ah, tá bonitinho, gente. Vou guardar os espantalhos pra perceber que não vai ter nenhum sobrando amanhã. Ah, bonitinho os espantalhos, pô. As crianças têm medo de espantalho, pô. Tá elogiando aí que o Sam é um homem de palavra. Ah, qual foi, velho? Achei desnecessário a bronca no Sam, hein? Tadinho. O Sam é uma gente fina, pô. Só tem os espantalhos dele pela cidade aí. Então, plantar é bom por vários motivos, né? Eu quero levantar dinheiro também. É bom sempre dar presentes, né? Cozinhar essas coisinhas. E aí, meu parceiro? Quanto que tá o aprimoramento? 3.500. Eu não tenho esse dinheiro. Então, vamos comprar. Como eu falei, são 60... Nossa, são 60? É pouca sementa. Falei, né? Cagada. Sementa é muita coisa. Poderia fazer... Vou fazer de cenoura, mano. Vou plantar cenoura. Apesar que eu posso fazer todas. Vamos ver o que eu... 18. Aí dá 2 quadrados de cenoura. 2 de batata. Batata. Eu tenho 390. Tá, vamos lá. 390. Não dá nem pra comprar os 18... Não, dá. Dá pra comprar mais de batata. Bom, apesar que 18 aqui deu 36 espaços, né? Eu acho que tá bom por enquanto. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho flor, será, lá na minha base? Pra criar o quê? Ah, eu preciso de qualquer flor pra fazer, senão daria... Ah, mas eu tenho um nabo, pô. Deixa eu dar um nabo pra... Pra Eva. Ah, já dei presentes pra Eva essa semana? Que vacilo, cara. Então vamos só conversar com ela. Comi muito bolo no festival. Tá, mas é importante sempre a gente conversar. Só pra gente manter, né? A Ema também. Beleza, vamos lá. Eu tinha que achar os alvos, né? Mas eu não sei onde os alvos... Opa, já achei aqui. Deixa eu ver o que temos. Tem tarefa... De trugente. Chaim está procurando uma batata. Pô, é isso. Lá. Vambora. Entregue uma batata pra Chaim. Vamos ver onde é que a Chaim tá. Só em relacionamentos. Isso aqui podia ser por ordem alfabética, né? Eu já perdi ela. Nossa, eu sou muito ruim de vista. Pior que vocês já devem... Aqui, achei. Encontre NPC. Ela tá ali... Onde eu tô? Eu tô na... Nossa, eu ainda me perco muito na cidade, gente. Que doideira. Nossa, ela tá lá em cima. Ela tá perto do observatório. Tá bom, vamos lá. Alguém tinha me chamado no centro comunitário também, né? Ai, aqui ó. Isso aqui eu preciso ter, ó. Aqui é um nabo, Alice. Ai, caramba. Já dei presente pra Alice também. Eu tô online, hein, mano? Você é louco? Todo começo de semana a gente tem que, né? Ficar ligeiro nisso aí. Tá lá em cima ainda. Vou passar aqui pela esquerdinha. Opa, lixo. Vamos lá. Um belo explorador de lixos. Eu pego lixo. Vamos lá. Bora entregar batatas. Dar item da missão. Dar batata. Agradeço. Cara, aquela corrida de sacos não foi de brincadeira. Tô até agora com a batata da perna queimando. Caraca, velho. O que foi isso? Foi amigável. Ok, então a gente já fez isso aí. Como eu falei, eu queria então cuidar das minhas plantações. Ele só falou pra eu ir lá no centro comunitário, né? Tinha uma missão no centro comunitário. Deixa eu ver se eu consegui rapidinho lá. Pô, tô doido pra ficar mais à vontade pelo mapa. Também, tá ligado? Eu ainda me perco muito, gente. Engraçado, né? Ele é um mapa muito labiríntico, né? Os mapinhas desses jogos normalmente são mais quadrados. Mais setorizados, né? Esse aqui é um mapa que... Diagonal, curva... Aí, ó. Vamos ver qual que é. Ah, classificação da cidade. Mas peraí, ela vai me ensinar um negócio que eu já sei. Oi, Pai Tiff. Que bom que você conseguiu vir. Oi, Pai Tiff. Oi, Pai Tiff. Rapaz, de onde ela tirou essa prancheta? Implementando um sistema na cidade pra tornar a vida aqui ainda mais gratificante. Me deixe explicar. Esses são os pontos de mérito. Você pode ganhá-los ao completar afazeres anunciados no quadro da cidade. Mas não é só isso. Participar de festivais, vencer minijogos ou eventos principais nele até mesmo. Normalmente, classificação pode conceder pontos de mérito. Ah, é aquelas conchinhas. Até agora eu não tinha entendido o que era isso aí. Ah, aqui tá você. Você ganhou 40 pontos de mérito por participar do Festival das Cerejeiras. Olha aí. É um sistema pra incentivar as pessoas a se envolverem mais na comunidade. Legal, mano. Ali no contador de câmbio de mérito, você pode trocar os pontos que ganhou por vários itens. Pode confiar, vale a pena o esforço. E é isso aí. Mal posso esperar pra você ganhar esses pontos. Pô, legal, mano. Então, o centro comunitário vai ter os pontos de mérito. Ele é tipo mais uma moeda no game, né? Vamos ver o que eu já consigo pegar. Porque eu já ganhei alguns, mano. Fruta do Vigor. Comer uma dessas aumenta o vigor, mas o sabor é bem sem graça. Ele é cheio da agricultura. Espantalho Herói do Coral. Ah, que bonitinho. Tem uns espantalhozinhos personalizados. Ah, e um do Pinóquio. Tá, legal. Do Ovama. Cara, que legal, velho. Tem um de Natal. Pô, bonitinho. Eu tenho só 40 pontos desse, né? O que é pouco. Mas a fruta do Vigor, pelo jeito, eu acho que comer uma dessas aumenta o vigor. Ela aumenta o vigor. Então, realmente, eu iria pra bastante, pra bem mais vigor ali. O que seria bem útil também. O que eu posso doar aqui? Acho que isso aqui eu ainda não aprendi, né? Aqui é o alarzinho dos bichinhos. Aham, olha o coelhito. Mas eu ainda não posso pegar porque eu não tenho a caminha deles, né? A gente ainda não aprendeu a fazer a caminha deles também. Enfim, vamos voltar pra nossa... Ah, mentira. Cadê o ferreiro? O ferreiro era por... Não lembro. Isso, mano, é terrível. Eu falo de eu nunca... Sabe o meu jeito fácil de achar o ferreiro? Ele fica aqui. Deixa eu ver se eu reconheço a fotinha dele. É o Joco. O Joco é o ferreiro? Não, o Joco é da carpintaria. É, eu achei que eu ia reconhecer o ferreiro, mas não ia, não. Porque eu lembrava, eu acho que ele tem uma bandana. Mas eu acho que eu tô muito louco, né? Quem será o ferreiro, mano? Deixa eu ver se eu acho. Achei. Ficou um pouquinho aqui pra cima do... Do centro comunitário. Ah, e eu não fiquei com a rede de inseto, né? Foi burro. Esqueci, bicho. Blacksmith. Então é aqui, deve ser aqui dentro. Eu preciso depois passar no negócio lá de doações também. Preciso achar o tal do Asabi, lembra? E aí, meu parceiro? Jodo Arca. Máscara verde. Sucata. Ô, louco! Cinco minérios, vim? Ô, louco! Ó, as paradas boas, hein, mano? Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer aqui. O que eu posso comprar? Ele vende minérios, espadinha, nananã. E ele pode aprimorar minhas ferramentas. Então, por exemplo, se eu quiser aprimorar o meu machado... Eu preciso de um machado? Ah, eu não tô com machado. Eu preciso de cinco barras e madeira. Tá bom. Por exemplo, o machado e a picareta são coisas que eu preciso melhorar meio rápido, né? Então é importante que eu já comece a acumular. E a gente tem até o último, que é o diósmio, né? Então a gente tem uma variedade legal de fer... Nossa, eu quase dei isso aqui de presente pra ele. Por que você dá isso aqui, mano? Porque tem uma máscara, mas... Máscara verde. Será que eu consegui equipar isso no meu personagem? Não, né? Usavam isso pra caçar... Ah, mas eu posso doar, parece, pro museu. Será? Apareceu ali doado? Talvez eu possa doar essa máscara pro museu. Isso é interessante, mano. E se é bom que tudo isso me dá ponto, né? Outra coisa que eu preciso... Ai, aqui tem flor pra pegar? Tem, deixa eu pegar tudo assim. Só esqueci o bagulho dos insetos, mano. Ai, que raiva. Faço direto, né? O museu tá aqui do lado do abrigo animal. Aqui é o centro comunitário, abrigo animal. E o museu está aqui. Tem aqueles negócinhos ali também que depois eu descobri que aquilo é fast travel, né? Isso é importante. Deixa eu ver se eu posso... Doar item. Ó, posso. Opa! Ah, eu posso doar inclusive as pedras, mano. Ganhei oito sementes de batata, pô. Worth demais. É, o museu eu sinto que tem um negócio que a gente vai ter que usar com... Eu acho que a gente vai ter que usar o museu com frequência, mano. E ali, nosso amigão do museu. Nossa, tem um mapa. Será que isso aqui... Será, gente? Que eu posso nessas outras ilhas? Talvez se a gente fizer isso... Doar pro museu é importante, como vocês podem perceber, né? Patife, venha dar uma olhada nisso. Você está vendo isso? É um projeto para construir um museu maior. O museu que temos agora é... Caraca, o cara só reclama, né? Já imaginou algo mais extravagante? Imagina só, Patife. Tá bom, a ideia dele é fazer um Big Museum. Mas eu preciso provavelmente doar bastante coisa. Temos uma sessão dedicada às criaturas aquáticas da ilha. Eu acho que peixe deve ser um bom jeito de farmar essas coisas, né? Vamos ver, é bom. E aí tem outras. Podemos observar todos os fósseis que escavamos. Tá, escavar fósseis. Eu preciso também descer uns andares na... Na mina, né? Oh, we can have bigger and better section. Tá, eles falaram que pode ter uma sessão melhor para os artefatos. Tá vendo o plano de aumento do museu. Mas, pô, mas o que é minha responsabilidade? Na moral, isso parece bem caro. É exatamente o nosso problema. A cidade não tem orçamento necessário, ao menos no momento. Então, se nós arrecadarmos dinheiro para construí-lo, o que quero dizer é que vou começar uma campanha PixTarter. Belo trocadinho. Você sabe o que é o PixTarter? Sei. É uma ótima ideia, vou fazer isso do mesmo jeito. Quase tudo pronto para lançar essa campanha, mas ainda preciso de ajuda com umas coisinhas. É muito trampo o que eu estou fazendo nesse jogo, mano. Com base na minha pesquisa, as campanhas de maior sucesso são aquelas que já têm algo significativo para mostrar. Algo para garantir aos apoiadores que é legítimo. Tá bom? Se eu mostrar o museu vazio, todo mundo vai achar que ele é um golpe. Querido Patife, você que trabalha duro aqui, é aqui que você entra. Trabalho, meu irmão. Muito feliz que você trouxe coisa para o museu. Eu pedi a Mace para tirar foto do museu. Ele ficou parecendo a coisa mais vazia do mundo. A gente não pode mostrar o museu vazio, não sei que você doa mais itens. Na moral, rapaziada. Ai, ai, a gente está de dinheiro. Vou começar a rodar isso aqui. Tá bom, eles estão falando para coletar mais itens. Bom, pô. Se ele quer que a gente construa aqui, quanto mais itens levar para o museu, maior o museu vai ficar. Eu ainda consegui colocar uns artefatos interessantes aqui, mas a nossa missão agora é doar 20 itens. Vamos dar uma olhadinha nas missões? Acabei de esquecer quais que eu tenho que fazer. Eu quero cuidar da minha flora. Ó, então a gente tem que curar locais do coral. A gente tem que criar um extrator. A gente tem que completar uma oferenda do tempo. Derrotar 30 inimigos e fazer a expansão do museu, né? Beleza, eu ganhei mais um dinheirinho ali. Então a gente precisa tomar muitos itens para o museu. Beleza, até que não estão tão difíceis, não. Talvez eu tire um dia só para a gente fazer coral, tá ligado? Eu acho que é uma boa, mano. Mas vamos agora, vamos cuidar da fazendinha, que eu acho mais importante. Então, beleza, cenouras plantadas, batatas plantadas. E agora eu vou pescar um pouquinho para encerrar o dia e fazer render, porque afinal de contas são só 8 horas da noite, né? Então eu acho que é uma boa a gente pescar um pouquinho. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Esse restinho de energia ali, 39 é pouquinho, né? Mas acho que vai dar bom. Caraca, eu peguei dois peixinhos aqui, mas um foi uma truta marrom e o outro foi uma enguia de água doce, mano. Então são bem legais, são peixes bem diferentes que tem nesse rio aqui. Pelo que eu percebi, rola o peixe de água doce aqui. Então eu vou ter que pescar no rio e eu vou ter que pescar no mar. Eu acho que são pescarias diferentes. Outra coisa que eu percebi, o tempo para quando a gente está pescando. Isso é muito bom, pão. Baita facilitador também, né? Mas vamos lá dormir. Vamos para a cama. Dormi um pouco cedo, não conversei com todas as minhas crushes, mas tá bom. Ganhamos 60 de méritos, excelente. Ganhamos um pouquinho aí de pontinhos de captura. E vamos para o dia 2, gente. Eu vou, primeira coisa, regar todas as plantinhas. Vamos dar uma olhadinha só. Podia chover, né, mano? Nossa, fica tão bom quando chove, né? Nossa, mas é só... Bom, eu estou no verão, né? É que chove bem no verão, né? A chuva é de verão. Mas enfim. Vou encomendar. Ai, corvo safado! Eu vi que você completou o pedido de alguém no quadro de aviso. Você me impressionou. Agradeço por estar participando ativamente. Beleza. Bora para... Ah, mano. Que raiva, velho. Nossa, os corvos atrapalham muito, mano. Nossa, eu estou muito chateado. Vamos regar tudo e coletar algumas coisinhas e guardar o que dá para guardar. Tá, acabei de entender uma coisa. Eu acho que as plantações eu preciso fazer ao redor dos espantalhos. Quando eu clico no espantalho, eu acho que toda essa região ao redor aqui é uma região que eu estou seguro para plantar, né? Então fica... Ele fica com a região de 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. Então ele fica com 24... Seria 25, né? Mas é porque ele está no meio. Então 24 sementes ao redor dele. Eu acho que o jeito certo é plantar ao redor dele para eu não perder para os corvos, né? Deixei mais ou menos eles posicionados para na próxima temporada a gente fazer isso aqui. Organizei os baús, fiz um de ferramentas, um de recursos e sementes e um de coletáveis e diversos, né? Aqui fica as coisas de monstro e tal. Apesar que o Adul, por exemplo, está com uma agricultura. É um campo estranho. Vou doar esses peixes e só vou ver o que eu preciso doar. Porque eu acho que eu ainda preciso fazer os tributos, né? Lá da deusa. Enfim, vamos só doar esses peixinhos aqui. E já vamos lá para cima também resolver isso aí. Pelo menos a plantação está meio que pronta, né? Cara, o dia 2 rendeu muito pouco. Porque eu fui procurar o tal do Asabi, né? Que eu ainda não tenho. Eu fiz alguma coisa com a minha margarida ao longo desse vídeo que eu já não lembro o que eu fiz. Mas eu perdi ela, né? Ah, isso aqui é lixo, mano. Então eu estava procurando o Asabi, mas aproveitei para pegar uns insetos. Agora eu vou tirar aqui mais uma noitinha para a gente pescar um pouco, né? Porque é isso. Eu vou secar a minha energia sempre na pesca porque ela congela o tempo. Então por mais que, mano, tipo, sobrou energia 11 horas da noite, vai render, né, gente? Então vamos pescar uns peixota. Ah, mano, mas eu estou... Opa, não é lixo, não. Olha, rapaz, se fez de morto para... É, esse aqui é um malandro que nem um peixe boi, velho. É, velho. Vamos embora, calma. Olha, difícil pegar esse aqui, hein? Que bicho difícil. Aí. Boa, pegamos um tetrafantasma negro. Um peixe preto que gosta de ficar próximo ao leito do rio. Nunca vi. É isso. Então, enfim, vamos pescar, vamos secar a energia aqui e vamos para o museu doar tudo que a gente conseguir, né? Gente, lotou minha mochila, mas rendeu muito, tá? Peguei um lagostim brilhante e eu acho que alguém nos comentários me falou que lagostim é o... Esse pai é o favorito da Yuri. Então talvez eu guarde esse lagostim, tá? Mas a gente ainda assim conseguiu, mano. Então foi um dia que, pô, para museu rendeu bem. É que eu preciso doar 50, é muita coisa, né? Então, na verdade, eu já estava planejando aqui o terceiro dia. Eu acho que o terceiro dia eu vou ter que fazer, querendo ou não. Ó, o lagostim eu não vou nem doar, pô. Putz, pior aqui. É, eu vou guardar só para descobrir se é o presente favorito da Yuri. Se eu pegar outro lagostim, aí eu faço esse corre, tá ligado? Mas me parece que o presente favorito da Yuri é o lagostim. Então se a gente conseguir acumular lagostim, mano, eu precisaria, pô, sei lá, nessa temporada aqui de pegar uns oito, sabe? Que a gente vai garantindo que a gente dá o presente favorito dela toda semana, né? Duas vezes o presente favorito dela por semana, assim a gente conquista ela mais rápido também. É um plano, tá bom? Então, o plano de amanhã, na verdade, eu acho que talvez seja descer um pouquinho nas minas também. A gente precisa avançar mais alguns andares. Eu estou com recurso para fazer isso, né? Então está tranquilo. E, enfim, agora eu posso vender o resto aqui das coisas que não seja o lagostim, né? Porque no final das contas, eu acho que eu tinha que doar um shiitake. Só por isso eu vou guardar esse aqui. Mas o resto eu vou vender. Olha, o Engage agora deu um altíssimo valor dela, tá? E a borboleta também é uma que eu já fiz. Então, beleza. Eu preciso fazer também um baú de comida, mano. Será que eu consigo fazer rapidinho um baú de comida aqui? Para a gente deixar um baúzinho só de comida, assim, né? Que eu vou chamar de comida, mas não necessariamente que é só comida, né? Mas vocês entenderam a ideia, né? Eu preciso de lixo e madeira, obviamente, que é tudo que a gente constrói aqui é disso. Cara, o caminho improvisado é bonitinho. Então vamos fazer mais um baúzinho, certo? E esse aqui vai ser o baúzinho de... Vou colocar ele aqui no cantinho. Ah, mas o foda é que eu não consigo pular, hein, mano? Eu não vou poder fazer isso aqui, não. Dei mole, dei mole já, na verdade. Porque eu não vou poder pular eles. Eu estou colocando eles bem no cantinho aqui, porque fica no caminho para a cidade, né? Então acaba que me ajuda bastante. Mas eu vou aqui, ó, já colocar comidas. E a gente vai colocar, por exemplo, o lagostim, o shiitake. E por que eu vou fazer esse baú? Porque num futuro eu acho que serão coisas que eu vou acabar usando para comer, né? Para cozinhar e tal. Eu não sei, né? E a gente tem mais uma sementinha perdida aqui. Então vamos finalizar o restinho da nossa energia, plantando o que faltou. Deixa eu guardar aqui os recursos aqui no baú. Pego o meu regador. Uma gotinha d'água. E a gente finaliza, sim, o segundo dia mais esse vídeo. Gostou? Deixa o seu like, deixa um comentário. Eu estou amando esse jogo. Como eu falei, dependendo do feedback, talvez eu tenha que mudar o formato, o qual eu produzo o conteúdo dele. Mas no geral, eu só queria agradecer o feedback de todo mundo. Todos os comentários, vocês são muito fofos. Eu sempre vejo isso dar uma motivada para a gente produzir conteúdo. Eu não consigo explicar para vocês o quanto, tá bom? Gente, vamos só ver quanto valeu aquele peixe lá. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Opa. Aroma para insetos terrestres. Não sei para que serve isso, mas tudo bem. Mano, foi bom, hein, mano? Mano, levantamos uma graninha, pô. É pouco, mas no final das contas, é bom. O jogo está bem balanceado financeiramente, né? Dá um desafio aí, realmente, farmar um dinheirinho. Coisa boa ia ser chover amanhã. Não vai. Mas a gente se vê no próximo vídeo, então. É isso, tamo junto. Um beijo, valeu. É nóis, até a próxima e tchau. Tchau.